A tempestade despencou sobre a cidade Movimentando tudo aquilo que estava parado A cidade não respira mais de modo ordenado, não São dez e meia e a noite já é noite alta A malta não se assanha mais e arde cedo a ribalta Cidadão globalizado se esqueceu de janela E vê na moldurada a tela da TV o que lhe falta E vê no molde a perfeição da moldura de toda raça E ergue taça, faz discurso, dando impulso à voz da massa E ergue a mão, desvia o curso, amenizando a vez da caça E a cidade explodirá a cada ano Nós estaremos por aqui, mas em diferentes planos De roupas diferentes, diferentes transportes A cidade explodirá a cada ano Nós estaremos por aqui, mas em diferentes planos De cores diferentes, diferentes novelas A cidade explodirá a cada ano A tempestade despencou sobre a cidade Movimentando tudo aquilo que estava parado São dez e meia e a noite já é noite alta A malta não se assanha mais e arde cedo a ribalta Cidadão globalizado se esqueceu de janela E vê na moldurada a tela da TV o que lhe falta E vê no molde a perfeição da moldura de toda raça E ergue taça, faz discurso, dando impulso à voz da massa E ergue a mão, desvia o curso, amenizando a vez da caça E a cidade explodirá a cada ano Nós estaremos por aqui, mas em diferentes planos De roupas diferentes, diferentes transportes A cidade explodirá a cada ano Nós estaremos por aqui, mas em diferentes planos De cores diferentes, diferentes novelas A cidade explodirá a cada ano A cidade explodirá a cada ano Adivada pelautora A cidade explodirá a cada ano E AIDS A cidade explodirá A cidade explodirá a cada ano E a chajaja Que tavalla Seja apenas SejaHigh Veja Legenda Adriana Zanotto